Relai Laleia FC ameaça a torretir a Rússia Copa FFTL, carrega a federação de encaixar o jogador Cláudio Osorio com o Estefan Marques e a lista da equipa. Relai Laleia FC no dar clube 3ª Divisão Rússia Posto Administrativo Laleia, no município Manatuto, não se compete com a Copa FFTL de Rússia Rússia Rússia, se a parte da Grupo A no Jogo da Laleia. Mas atualmente, a ameaça a torretir a continuar a jogar a Copa FFTL, com problemas jogadores. E a início, se resiste o jogador a muito pro Núrsia Rússia, não se incluímos jogadores seleção sub-19, Balu. Mas o treinador sub-19 autoriza a jogar a Copa FFTL. No clube líder José Feliciano Simenez foi a decisão que a mudança da lista do jogador Fon, incluímos jogador Núrsia, Claudio Osorio e Estefan Marques, antes de fazer a carreira em Inglaterra. Mas o treinador jogador FFTL Forçai, e o jogador Cláudio Osorio e Estefan Marques, mas que antes de fazer a concorrência com a Copa FFTL. Ainda não, o problema é que a gente tem que ver com o problema. Ainda não, o treinador, mas que a gente tem que ver com a Copa FFTL, não tem que ver com a Copa FFTL, mas que tem que ver com o jogador, que tem que ver com a correnação, para o jogador que tem que ver com o outro. E aí Mas se vocês já interessam, a gente já interessan, a gente achou que a gente gostou, achou que a gente gostou. Então, se você achou que a gente gostou, vocêreten que gostou. A gente também considera que a gente tolerava isso. Os candidatos, coordenadores da Cidade, a mais uma referência em primeiro dia. A gente já t upravei para o Peejanto e a seguir. Essa foi desistente para a gente. Tem finalidade, quando a gente prepara a gente, o que você achou que foi desistida. Desistida de junho. Mas fazemos que o jogador humano reforçou. Quando jogador que desempenha a emergência, você precisa fazer jogador para fazer. Agora você vai perder tempo e exagerar, você vai perder tempo e em uma forma. Quando acaba de fazer jogador, você vai ter perdido. Mas o jogador ainda está fio, tem que estiver me derrotá, A gente tem que reforçar o clube do Brasil, mas hoje a gente tem que reforçar o clube do Brasil. Mas hoje a gente tem que fazer a condição de fazer o Brasil. Mas a gente tem que fazer o diretor de competição, a estrutura de Copa FTR, a gente tem que fazer isso. Relacionamento do assunto, jornalista RTTL do Sporto, que diz confirmação ao diretor de competição Frederico Martins, que me envia receita o comentário. Jogador Nengrúa de Ráunia, Claudio Zorio, Makihaona Timor-Leste, no Esteven Marques, Setoya Timor-Leste e a semana Nenilara. Minuto de Jesus, Tomás Sánchez, Reportagem Desportiva.